O IA divulgou hoje o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O resultado é uma prévia da inflação oficial. O Índice de Preço ao Consumidor Amplo mostra que a inflação em maio foi a mais baixa nos últimos 18 anos. No acumulado do ano, o IPCA apresentou um menor nível desde a implantação do Plano Real em 1994. É preciso ter muito cuidado ao avaliar esse tipo de indicador, porque quando a inflação está muito baixa, quando há deflação, isso pode ser revelador, como no caso brasileiro parece óbvio, de pouco dinamismo na economia, de um nível de atividade muito baixo. Três dos nove grupos de produtos pesquisados pelo IBGE registraram queda em maio. Alimentação e bebidas, artigos de residência e transportes lideram essa lista. Mesmo com a forte pressão do preço dos combustíveis, o grupo dos transportes registrou uma queda, porque segundo o IBGE, a alta do preço da gasolina foi compensada pela queda no álcool e nas passagens aéreas. As variações foram realmente muito pequenas. Quando a inflação é muito baixa, a tendência é de que haja uma certa uniformização nas variações de preços dos diversos produtos e serviços. Os grupos de saúde e cuidados pessoais, habitação, educação, comunicação e vestuário registraram altas.